Ai meu Deus, o Bebê-Aranha está inofensivo ali, e que que tá... Olha a boca, Bebê-Aranha, eu vou te jogar de cima desse prédio, se uma criança me pagar! Não, não atira, ela vai atirar, ela vai atirar, não! O Homem-Aranha está descendo de paraquedas, mas eu quero entender por que vai acontecer aquilo com o filho dele. Meu Deus do céu, ele tá... Esse Homem-Aranha, ele não tem ideia, não, peraí, ele vai cair bem perto de umas pessoas. Ele caiu com essa cara no chão, peraí, 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 o que ela fez com esse cara? Eu não tô entendendo nada, ainda bem que ela voltou com todos esses efeitos, peraí, será que ele agiu indevidamente com ela? Pai, o que ela está fazendo de pequeno aqui? Vamos ver esse diálogo, peraí, meu telefone tá tocando, aham, alô, ok. Tá, tchau. Vamos ouvir. Pronto, fala pra mim. Fala o quê? É você que tava falando com a gente, ele vai continuar indo comer o seu hambúrguer no Five Guys, mas peraí. Olha, Aranha, deixa eu comer o hambúrguer com você, docinho, com essa boca linda. Meu Deus, ela está dando em cima dele. Eita, meu Deus, ela tá parecendo um pedreiro, só que do formato mulher. Oi, lindo, tudo bem? O Homem-Aranha disse pra ela que ele não queria nada com ela, botou a mão na cabeça e falou que vai comer o seu hambúrguer novamente. Não fez nada, pegou o mamal. Aqui, Aranha, olha só, deixa eu comer o hambúrguer com você, amor. Ai, droga, a porta tá trancada, fiquei aqui fora. Ele resolveu deixar ela pra fora e comer normalmente o seu hambúrguer. Mas vamos ver o que ela tá falando enquanto ele fica aqui comendo o hambúrguer. Ai, ele não quer me beijar, é? Então ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Ai, ai, eu precisava dar cinco tipos de beijo diferentes nesse Homem-Aranha. Mas já que ele não quer, eu vou fazer um supapo nele pra ele aprender a virar homem de verdade. Aranhinha. Braca, qual será esse plano maligno dela? Deixe o seu like pra gente ajudar o Homem-Aranha. Homem-Aranha terminou de comer o seu lanche. E ela tá batendo palma ali na frente pra ele poder sair. Pera aí. Aí, abriu o Homem-Aranha, abriu no cacete, ele deu uma porrada na porta. E essa mulher continua enchendo as paciências que ele, vamos ver o que ela quer. O que foi, mulher? Eu preciso ir pra casa cuidar do meu filho. Oi, tudo bom? Ai, tá bem sim, mas o que você quer, mulher? Olha só, eu quero te dar cinco beijos diferentes. Claro que você não vai conseguir, porque eu sou um cara... Eu tenho namorada. Você tem namorada, mas eu não me importo, ué. Você não veio aqui me ver? Caraca, ela é infiel e ela é aquelas loucas que destroem relacionamentos. Claro que não, olha aqui. A gente tá ficando. Sério? Isso. Então, mas aí a gente pode terminar isso por um minuto? Você pode terminar... Olha, ela vai te ligar. Ela te ligou, ela te ligou. Termina com ela pra gente dar cinco beijinhos. Vem, amor. Vamos, sim. É claro que ele não vai terminar porque ele não tem nada. Ele ama a ficante dele, então ele vai continuar ficando com ela porque... Tô fiel pra ficante que é cold, contário. Ô, louco. Será que ela não vai falar do filho dele logo, não? É, e seu filho? E seu filho? Ele tá bem porque se ele não tiver, fui eu que sequestrei ele só pra te dar cinco beijos diferentes. E se você não fizer, ele vai ser preso. Meu Deus. A mulher Hulk vai mostrar uma filmagem da irmã gêmea dela e fazer alguma coisa de mal... Olha lá. Aqui a minha irmã gêmea pegou seu filho e botou no topo do prédio e vai lá alançar ele lá. Não, o Homem-Aranha ficou maluco e eles falaram que ele ia concluir aqueles cinco beijos pra poder dar um desenrolar e salvar o seu filho. Ah, você vai fazer esse sacrifício, né, meu Deus? Meu Deus. O primeiro beijo que ela quis dar nele é em cima do Cristo Redentor. Ela é um pouco quanto excêntrica, mas pera aí. Excêntrica? Tira essa palavra da noite. Ele vai ter que fazer esse sacrifício. Vamos ver se ela vai beijar ele. Vamos ver. Olha só. Ela beijou ele, galera. Primeiro beijo concluído. Mas agora, meu Deus, eles vão pular. Uou! Pra ir para o próximo beijo que eu tô mega curioso, que é num lugar muito perigoso, porque essa mulher é cheia da adrenalina. E eles estão no carro, mas pera aí. É um beijo no carro? Não. Não é um simples beijo no carro. Ela quer que ele pule aquela rampa ali da frente e tasque-lhe um beijão. Será que isso vai dar certo? Vamos ver como que ela vai beijar. A gente tem que pegar a visão de frente aqui pra ver. Ela tá meio tonta. Agora, o Homem Aré ficou certo a velocidade. Não é um beijo no ar. Sai! Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus. Vamos. Ela tá beijando ele, galera. Ela tá beijando ele. Não, não. Mano, olha quanto beijo. Ai, meu Deus, o carro vai cair. Olha lá. Caiu estacionado. E ela conseguiu dar vários beijos nele. E esse foi o segundo tipo de beijo. Agora, vamos para o terceiro. O terceiro beijo é num lugar um pouco quanto maluco. Vocês acham que é no meio do mato? Não. É no meio daquela matilha de lobos. Mas, peraí. Como que eles vão entrar no meio daquela matilha sem serem, tipo, engolidos por aqueles lobos? Porque eles são selvagens e devem estar com muito tempo sem comer e com muita fome. Peraí. Será que a Shihuk domina as habilidades dos lobos? Ai, meu amor. Eu te trouxe aqui porque eu adoro selvageria. Meu Deus do céu. Isso é um pouco quanto perigoso. Ainda bem que ela tá usando vários eventos especiais. Mas, peraí. Os lobos parecem que não sentem o cheiro do Homem Aranha. Por que será, hein, mulher Hulk? Eu não faço a menor ideia, só fica alerta. Olha lá, olha. Ele tá alerta. Ele tá muito alerta, galera. Ele se enfiou no meio desses lobos. Peraí. Parece que estão hipnotizados. Hipnotizados. A mulher Hulk resolveu vir então beijar... Hã? Será que ela vai vir beijar ele? Vamos, vamos, vamos. Calma. Cuidado com eles. Cuidado. Olha só. Será que isso vai dar certo? Olha lá. Ela beijou ele. Mas, peraí. Os lobos vão atacar uma meta. Não, 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 não. Não, não, não. Ele foi atacado. Eu quero ver o quarto peixe dele todo atacado. Ai, meu Deus. Olha o que... Peraí, peraí. Eles caíram. Mas eu quero ver como que deu o Homem Aranha. Eu quero... Meu Deus. Sai daí, Homem Aranha. Eu quero ver como que o Homem Aranha tá depois de ser atacado pelos lobos. Olha só. Ele tá sa... Ele tá com a roupa toda rasgada, galera. Ele tá totalmente estraçalhado. Meu Deus. Ele tá parecendo um mega zumbi. Olha só. E o nosso próximo beijo, a gente vai ter que ficar de ponta cabeça pra fazer o quê, mulher Hulk? Dar um beijo de ponta cabeça igual o Dr. Jane. É, ela tem muita inveja das namoradas do Homem Aranha. Então vamos achar um local onde ele possa ficar de ponta cabeça. Meu Deus. E ela tá muito estressada. Pra dar aquele beijão nessa maluquinha do beijo. Olha lá, olha lá. I love you. I love you. Ela tá fazendo isso que ama ele. Quarto beijo concluído. Agora eu tô com medo do quinto. Meu Deus. E o quinto beijo é na frente da sua namorada com o seu filho e... A irmã gêmea, galera. Não. Eu tô ótimo. Minha irmã gêmea. Eu vou amassar vocês dois. Olha só o problema que o Homem Aranha se envolveu. Ele vai ter que dar esse beijo na frente da sua namorada. Que está ali pra tentar proteger o seu filho. Meu Deus. Qual que é a certa? Qual que é a certa? Mas o Homem Aranha teve uma mega ideia. Derrubou uma pra baixo. E derrubou a outra. E ele já tem... Voltou. Voltou. Galera, ele surpreendeu. Ele me surpreendeu. Ele deu boas duas lá embaixo. E salvou a sua mega família.